Boa noite meu povo, eu vim aqui fazer mais um vídeo de conteúdo técnico relacionado a uma isca que eu tenho usado uma isca que eu peguei em um rolo com meu amigo Nailson, que é a Strike Pro Mustang Mino 60 aqui as informações, ela é uma isca de 6 centímetros, 6 gramas, ainda está dentro do intervalo de peso do Finese é uma isca intermediária entre um crankbait e um amino, ou seja, ela tem um perfil mais alongado mas o nado principal dela é o nado de crankbait, ou seja, ela consegue dele entregar trabalho mesmo no recolhimento contínuo, ou seja, você recolhendo ela continuamente você consegue ter trabalho e é isso que ela consegue ser atrativa em relação aos peixes esse perfil dela alongado, permite também que ela tenha um nado interessante no caso do toque de ponta de vara curto e mais forte, principalmente em uma vara de ação moderada que faz com que ela desacelere e pare com mais eficiência em uma vara de ação moderada, ela vai dar esses trotes, esses disparos acelera, para, acelera, para, em vez de ser arrastada caso fosse utilizada em uma vara de ação rápida como eu disse a vocês, 6 centímetros e 6 gramas o acabamento dela é sublime deixa eu só prender aqui, o acabamento dela é sublime ela lembra um pouco a Ina 60, as garateias dela são reforçadas imagino ela que sejam garateias 3x, a resistência pelo que eu estou sentindo aqui, é um pouco menor do que as da Ina 60 mas mesmo assim são garateias muito boas para esse tamanho de isca como podem perceber aqui, eu priorizei cores brilhantes porque eu pesco tucunaré em águas extremamente limpas uma abelha aqui, apareceu no meu ombro e transparente, prateado, holográfico cabeça vermelha, holográfico dorso negro, matadora para roubá-lo e essa cor aqui que serve para tudo eu paguei na Mustang Mino, deixa eu ver se eu me lembro eu paguei 35 reais foi no isca e companhia é uma faixa de preço bom para essa isca ela está até mais barata do que a Ina 60 que se eu não estou enganado já está batendo na casa dos 40, 45 reais para quem gosta de pescar tucunaré amarelo ou no finese, ou no ultralight com molinete essa isca aqui é extremamente recomendada quando eu fiz o trabalho dela de ponta de vara toque de ponta de vara curto e longo eu peguei muito tucunaré numa pescaria que eu fiz lá em Jatobá em relação às especificações dela está dizendo aqui que no recolhimento contínuo ela chega a nadar 60 centímetros, 0.6 metros isso daí, caso você use um líder de fluocarbo se você usar um líder de nylon, por exemplo ela não vai chegar nessa profundidade máxima beleza, pessoal? eu só faço mais uma observação gente, as iscas da Strike Pro estão vindo muito boas e numa faixa de preço bem competitiva mais baratas até do que as da Marina Sports que está se achando a rapala e está com todas as iscas caras beleza, pessoal? fique na paz e até a próxima qualquer dúvida é só falar nos comentários do vídeo é só falar nos comentários do vídeo